Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Durante reunião regional realizada pelo Partido Democrático Trabalhista neste sábado, dia 25 de março em Tapes, o deputado federal Pompeu de Matos falou sobre o andamento das obras de duplicação da BR-116. A questão da duplicação da BR-116, na verdade a audiência pública deu uma repercussão. Ela mexeu, mexeu com o DENIT, mexeu com o Ministério do Transporte, a começar pela própria audiência que as lideranças do Rio Grande e nós fizemos, a bancada federal gaúcha da qual faço parte, fizemos lá com o ministro em Brasília. Isso deu um chacoalhão. A audiência pública ampliou o enfrentamento, a própria repercussão na imprensa. Tu viste a RBS TV, fez uma reportagem muito dura sobre a questão dos acidentes. E eu volto a insistir e repetir aqui, para mim a obra mais importante do Estado é esta, mais importante do que a própria ponte do Guaíba, por conta da logística do transporte do superporto. Está aqui a nossa fonte de riqueza, que é a exportação. E sem falar na questão do acidente, por conta de toda essa movimentação econômica de caminhões, de carga e de pessoas, de veículos, de carros, veículos leves. Então, o acidente, acidente grave, acidente com morte, acidente com repercussão, sobre todos os aspectos. Então, isso tudo nos dá o elemento para a gente buscar um recurso extraordinário, além dos 60, em torno de 60 milhões que vão disponibilizar para o trecho entre Porto Alegre e Tapes, para que nós possamos ter continuidade em outros trechos e avançar de forma muito mais célere naquela questão do contorno de pelotas, que está muito devagar, mas devagar quase parando. passo de lesma, às vezes até passo de caranguejo, dando uns passos para trás. E se nós não fizermos isso agora, o inverno rigoroso chega e vai desmanchar muitas obras já feitas, inconclusas e que vão ser depreciadas, vão ser deterioradas e aí vamos ter o desperdício do dinheiro público, que é muito grave. Depois vamos precisar de mais dinheiro do que o tanto que precisamos agora, por conta do desperdício que causou em função do abandono da obra. Isso tudo pesa para nós apertarmos em Brasília para arrancar mais um dinheiro do governo federal.